no psico que lindo esse teteu tereu teteu, tereu teteu quantos aninhos você tem? tereu teteu estamos aqui na Times Square maravilhosa super cheio a gente está aqui na parte principal da Times é cheio de gente lá no foto turista tipo a gente é cheio de tem o Homem-Aranha tem Estado da Liberdade tipo vou nem filmar porque só se eu só se eu olhar ele já como é que fala? pede dinheiro então tipo e os mais legais foram o Negros de Hawboys tipo assim é muita moda olha aqui gente é pura moda isso aqui moda 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 rs 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 Aí aqui ó, tem os Naked Cowboys, eles são famosos no mundo inteiro, aí o povo vai lá tirar foto com eles. Eu me lembro dos Naked Cowboys, eu sei que vocês estão conhecidos em todo o mundo, né? Ah, muito bom. Vocês são os Naked Cowboys do Brasil. Eu não sei ideia. Eu sou do Brasil. Ok. Obrigado. 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 Obrigado, é bonita. Olá, como você está? É bonita. Obrigado. E vocês brasileiros, vocês melhoram ir por aqui. Eu já estou esperando. Ok, vocês, nós queremos agradecer a Sustinus do Brasil. Ele é um bom cara, ele trabalha muito bem. Obrigado. Vem nos encontrar aqui em Times Square, então nós podemos fazer fotos com vocês. Tchau. 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 É tão top, velho. A gente tá de fora. Olha o tamanho da fila. Eu espero que seja bom. É muito bom. Eu te falo. Gente, come o que eu como que é sucesso, mas também vira baleia, igual eu. Chegamos aqui na 5ª avenida. A avenida mais cara de Nova York. Só ganho. A avenida mais cara com as ordens mais caras e melhores. Inclusive agora eu vou comprar um Valentino para o Rádio. Eu mostro pra vocês. Agora você vai aprender como andar com classe na 5ª avenida. Põe uma jaqueta de couro. Coloque um chapéu que nunca saia de moda. E por último, um Wayfair. E faça da rua a sua passarela. 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 Obrigado.